Eita que eu tô cansado, andei hoje embelejadinho, tô com as pernas todas doídas, mas consegui o que eu queria viu Andei muito pra conseguir, mas consegui ó Agora eu tenho certeza que essa cor vai cair certinha naquela pelezinha dela branquinha, ó Vai ser uma maravilha viu E o tamanho também vai dar certinho naquele capu dela que eu já vi Eu tenho certeza que é esse tamanho exato viu Vai dar certinho, ela vai ficar alegre demais, ela vai gostar Eita rapaz, onde a Tonela tá ali? E agora, o que é que eu vou fazer? Botar no bolso não vai dar certo não viu Ah rapaz, eu já sei o que é que eu faço Ah nada Alfredo, demora tanto meu Deus do céu Nada ele tá demorando tanto embelejadinho, sei não viu Opa Tonela Oi Alfredo, que demora foi essa? Oxi, oi O que é que tu tem? Tá com febre? Não não, cada dia que passa eu tô me tornando mais apaixonado Por mim? Claro né, e é por quem? Oxi tia, eu sei lá Tu só viva aprontando comigo e eu fico desconfiada Tá, eita o que é isso Alfredo? É um remédio da poika Deixa eu ver se tu comprou certo? Não, eu comprei e depois eu levo lá na Pocicla Me der, deixa eu guardar? Não, depois eu levo lá Depois eu levo Deixa eu levar, tu tá cansado? Não, mas eu já vou levar e já vou aplicar Aqui essa poika já era pra ter entrado no Silvio E até agora não entrou, nós estamos perdendo tempo com essa poika Apoi tá bom Entendeu? Tá certo É, tá tudo bom por aí? Tá, graças a Deus Cadê a Angelina? Oxi, a Angelina? Hum? E a Angelina não tá na escola? É mesmo Ela chega daqui a pouco É mesmo que eu tô apaixonado por tu Tô até me esquecendo onde a Angelina tá? Não sei, não Após tá bom, eu vou aqui, viu? Sabe Vai continuar a varrena aí Já tá pronto a mão? Sabe Deus se é apaixonado por mim mesmo Meu Deus Deixa eu ser desconfiada, mulher Eu vou aqui, viu? Vai, eu também vou Eita, meu Deus Mas tá pesado, viu? Isso é coisa pra homem fazer, né? Eu não Peste de candinheiro só vive no mundo Desses tempos tudo ainda trazendo lavarse pra Alfredo Candinheiro não vê uma vez sequer Aí quem tem que levar é quem? Rosa linda, rosa linda Aquela gota Por isso que em vez de quando eu boto nos pazinhos Ele merece Eita, meu Deus Graças a Deus Eu cheguei Agora, manhã Deixa essa porteira aberta Não sabe que os gatos de Arnaut Só vivem solta aí Com o tempo de comer esse milho Não sei não, viu? Oi, Angelina Oi, tudo bem? Tudo bem, moleque? Oi Vinha assim onde tava viajando, né? Não, mulher Vem andar em escola, né? Estudar Ah, é mesmo Muito bem, estudo, viu? É Não faça que nem eu que tenho dinheiro, não Olha, eu vim trazer a lavagem, viu? Sim Vamos lá Vamos, vamos A porta vai ficar aberta É mesmo, você também Vou descer lá na lavagem Vamos comigo? Eita, Rosalinda Não vai dar não Então é que eu tô morrendo de fome Tem que ter razão, né? Tem que ter razão, né? Tem que ter que ter meio-dia É, vamos lá Vamos lá Ô, pantonela Ô, Rosalinda, bom dia Bom dia, tudo bom? Tudo bom, minha mão tá suja, viu? Obrigada, não, mulher Olha, tudo bem tá aqui com a lavagem Ô, Xê, cadê a Alfredo pra fazer esse serviço? É tudo que tá fazendo, é? Ô, Xê, a Alfredo disse que vinha dar uma vacina aqui numa porca Foi pra Belo Jardim Vou dar vacina na porca Que tá precisando, tá precisando Desceu tão avechado, Rosalinda Cheguei aqui Não sei se deu vacina nessa porca ou não E os porcos tudo morrendo de fome, Rosalinda Deu bem, pelo menos, tu veio fazer, né? Olha, eu trouxe a lavagem Vai esvaziar logo o balde pra eu subir Porque já é meio-dia, olha Tem que cuidar da minha comida lá pra cima Ah, mas eu vou, Rosalinda Tu me espera aí Isso, porque aqui tem muita sujeira Não, nem se preocupe E aí, deu muita lavagem? Oxê, deu, Rosalinda Muito obrigada Deus te abençoe, viu? Amém, mas ficou bom Não vai não, Rosalinda Espera pra nós almoçar Todo dia Ô, Xê, tí Eita, graças a Deus que ela veio E não encontrou a Alfreda aqui Porque se a Alfredo viz Quando olhasse pras pernas de Rosalinda Alfredo, do jeito que é A Avimaria é o papai dela aprontar de novo comigo Não sei não, viu? Eita, mas essa ladeirazinha cansa, viu? A Avimaria Eu só vim por conta dos poicos mesmo, os bichinhos Eita, mas tem esse pézinho de limão de Alfredo Tá dando limão com força, viu? Eu sei com o que é bom limão Eita, pra esses pés de banana Tá bom de mudar já, viu? Passou dado o tempo Olha Oxê, Rosalinda Ela veio deixar a lavagem Eita, rapaz Agora eu vou desenclarar você Cada dia que passa A danada tá mais arrumada, viu? E ainda bem que a tonela tá lá pra baixo Entertida Dando ir com meus bichos Eu vou ao encontro dela ali, viu? Oxê Eu vou é subir Trabalhei que só uma doida aqui Isso é serviço de Alfredo Mas quando ele pega Desaparece E deixa só pra mim Vai subir que eu tô morrendo de fome Vou bem desmaiar de fome aí, é ruim? É, já entreguei o presente a ela Vou só esperar ela provar Pra ver se ficou bom Mas ficou, com certeza ficou Rapaz, demora danada essa, rapaz Será que não se viu? E ela tá querendo botar o capu pra dentro Mas eu tenho certeza que se viu Que eu conheço aquele corpinho Do jeitinho que ele é Oxê Olha, ela vem aí Eita Eita, Alfredo Eita, Rosalinda Agora ficou linda demais E aí, tu achou que se viu ou não? Se viu Foi Foi feita a forminha pra tu mesmo Tá vendo? Dá uma voltinha, vai E eu gostei, Vici Olha Eita, meu Deus do céu Ficou bem bonito Eu nunca tinha ganhado Uma lingerie dessa, Alfredo E a pô E a azulzinha assim, ó Deu certo pra tua perna É o que? Cabra safada, azulzinho o que? Olha, Rosalinda Não se iluda, não Porque ele só sobe Na força do azulzinho mesmo Viu, Rosalinda? Cabra safada É, Rosalinda Não levanta mais não Só na base do azulzinho E você, sua bicha safada Você veio se mostrar aqui nua pra ele Desaparece Não foi aqui, me dá a lingerie Desaparece O que eu tô fazendo vergonha aí? Cabra safada Passa pra casa Pelo amor de Deus Tu tá fazendo ela que tá tomando azulzinho, hein? E é preciso tu dizer a ela, hein? Passa pra casa, safada Descei, tu vai recaminhar o dedo Passa, safada Que azulzinho calado Pelo amor de Deus Que azulzinho calado Com a minha filha Vejo Vai, claro